Observem senhoras e senhores como é lindo esse galo dourado da feira livre do Álvaro Henrique Vamos ver se ele canta agora Pois não é que cantou senhoras e senhores Valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal Valeu Jesus, o galo cantou